Estou lá, vou apoiar um pé lá na frente. Sim, bora lá! Poiar um pé lá na frente, coloquei as duas mãos no chão e o pé de trás vai fazer meia ponta e este cara dela. Quais são as regras desse exercício? Primeira coisa, o meu calcanhar tem que estar alinhado com o meu joelho. Se o meu joelho estiver passando a linha do meu calcanhar aqui, está errado e eu corro o risco de machucar o meu joelho, tá? Se o meu joelho estiver para trás da linha do meu calcanhar, eu vou acabar não tendo apoio suficiente para forçar a região que eu quero. Tudo bem? Então, vamos lá. Estou lá, olha lá. Calcanhar alinhado com o joelho e aí eu coloco a perna de trás. Vou manter aqui, sim? Quando eu faço isso, duas mãos no chão, na área não consigo esticar o joelho, só com o joelho dobrado. Tudo bem? Dobra o joelho e aí o grande objetivo é manter esse xixi para baixo, tá? Se eu ficar assim, ó, bumbum para cima, não estou fazendo porcaria nenhuma. Era melhor assistir novela, tá bom? Não. Xixi lá para baixo. Quem conseguir, estica a perna de trás. Tá tudo bem, é o mesmo exercício, tá bom? Não precisa ficar molhado. Estou lá. Valendo? Agora valendo. Bem, Tia Ju. Tia Ju, eu gostei de você de DJ, hein? Tá bom? Tá bom. Falta cinco, respira, quatro, três, dois, desce devagar o joelho no chão. Quem já está no joelho no chão, só solta o pé, pé de trás. Só soltou o pé, xixi empurrando lá para frente. Fica aí, respira. Puxa e solta o pé. Vale? Não consigo colocar o xixi assim lá para frente. Meu bumbum fica lá para trás ainda. Tá tudo bem. O objetivo é você estar tentando levar esse xixi para frente, ok? Aê, deu! Aê, deu! Aê, deu! Legenda Adriana Zanotto